O secretário-geral da Liga Árabe pediu o cessar imediato das operações militares na faixa de Gaza e criação de corredores humanitários para ajudar a população. Durante uma reunião entre os ministros da Justiça dos países árabes em Bagdá, no Iraque, nesta segunda-feira, a Bulgate também disse que a população de Gaza tem sido submetida a um ataque bárbaro, sem outro objetivo a não ser sua punição coletiva e até mesmo o extermínio. E ainda afirmou que isso está acontecendo sob a vigilância do mundo. O secretário também ressaltou que o deslocamento forçado e a falta de distinção entre civis e combatentes são crimes de guerra e que estes são os princípios do direito internacional humanitário. Nesta segunda-feira, autoridades de Gaza apelaram à comunidade internacional para que profissionais da saúde e voluntários sejam enviados à região para acabar com a falta de profissionais no local. Segundo depoimentos de funcionários de hospitais de Gaza, a rede de saúde local não está conseguindo lidar com as enormes demandas de feridos que chegam para serem atendidos. Além do mais, de acordo com o Escritório Humanitário das Nações Unidas, as reservas de combustíveis dos hospitais da faixa de Gaza deverão durar somente até a noite desta segunda e o desligamento dos geradores de reserva colocaria em risco a vida de milhares de pacientes, o que transformaria os hospitais da região em verdadeiros necrotérios, de acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A situação para as pelo menos 50 mil gestantes da região de Gaza também não está fácil. Por conta da superlotação dos hospitais, elas não possuem locais para fazer o pré-natal e os atendimentos básicos para uma gestante. A cada dia que se passa, a crise humanitária está se agravando rapidamente em Gaza. Centenas de milhares de pessoas já foram deslocadas devido à escassez de alimentos, água e eletricidade. Toda essa situação coloca os moradores de Gaza em cheque, principalmente pela região ser misteriosa e imprevisível. Gaza possui uma infinidade de túneis conhecidos como passagens usadas para contrabandear mercadorias do Egito e lançar ataques contra Israel. Além disso, ainda existe uma segunda rede subterrânea, que as Forças de Defesa de Israel chamam de Metrô de Gaza. O local subterrâneo é um vasto labirinto de túneis utilizado para armazenar foguetes e esconderijos de munições, além de abrigar centros de comando e controle do Hamas. Em 2021, o grupo afirmou ter construído pelo menos 500 quilômetros de túneis sob Gaza, o que em distância daria um pouco menos da metade do comprimento do sistema de metrô de Nova Iorque. Como o Gaza tem um bloqueio terrestre, marítimo e aéreo por parte de Israel e do Egito, especialistas dizem que os escavadores usaram ferramentas básicas e provavelmente escavaram profundamente no subsolo para cavar a rede, que é conectada com eletricidade e reforçada com concreto. MÚSICA MÚSICA